Quem é que te procura? Qual é a tua importância? O quanto se sente segura de si? O que tu faz da vida? O que você não come? Sopra, sopra, sopra O que sobrou? Cachaça, RG E um tênis mais velho que eu E o que você vê? Um velho bêbado Qual é o meu valor? Eu tenho um carro Mas não posso enxergar Me resta conversar Não importa de ônibus Eu não tenho segredo Se eu quiser, se eu quiser O que vier eu falo mesmo Solta, solta, solta O que ficou? Cachaça, RG E um tênis mais velho que eu E o que você vê? Um velho bêbado Cachaça, RG E um tênis mais velho que eu E o que você vê? Um velho bêbado E o que você vê? Um velho bêbado E o que você vê? E o que você vê? O que é isso?